E o que tu vê dessa relação Tipo assim, do marketing, sei lá Tradicional, que saiu, sei lá, de passar Um comercial na TV Migrou muito pra, é, um outdoor Migrou pra essa questão do Marketing digital hoje que é tão forte E vocês estão vindo num outro Lado assim, né, que é esse live marketing Como é que tu vê a relação desses Três pilares, se é que dá pra falar assim Cara, são complementares Na verdade o que aconteceu é o seguinte Existia uma concentração Muito grande na mídia tradicional Se tu pegasse, eu acho que quando a gente Entrou no mercado, cara, eu lembro De alguns gráficos de alguns clientes, eu acho que 90% da verba era investida Em mídia tradicional e 10% em outros, assim, a gente tava no outros Chegou um ponto que E era no outros e disputando com, sei lá, o digital É, o digital tava engatinhando Nisso, porque a gente é, tem 10 anos Estrada ainda, 10, 11 anos Estrada, então, hoje Tu fala as coisas aqui como se estivesse no começo, assim, não, porque a pandemia Não sei o que, a pandemia foi agora, mas vocês estão Vocês estão gigantes, é diferente a dimensão Tem um tempo de caminhada, estamos velhos já, o tempo passou É isso Do nada Comercial, ó, viu? Foi só falar, ativou a Bixby aqui, a Siri Mas, cara, eu acho que teve uma Hoje, na verdade, o mercado tá encontrando o seu equilíbrio E, obviamente, ele depende muito Do que o público final consome, né, cara Hoje, querendo ou não, tá todo mundo Com o celular na mão, consumindo o tempo todo Né, o Aplicativos e tal Então, naturalmente, tá tendo uma Uma migração de verba Né, pra digital, né Pro digital, né Pro digital, e o nosso mercado, ele se estabeleceu Assim como uma coisa que, tipo Porra, é importante as marcas terem essa experiência ao vivo É importante as marcas terem uma relação mais próxima Com o consumidor, então a gente encontrou o nosso espaço Dentro do budget, assim, das empresas também Então, cara, o que, na verdade, eu acho É que não existe certo ou errado Né, pra certos públicos, a TV, ela é super relevante Pra lançamento de produto, talvez, uma grande companhia Não haja nenhum canal melhor do que a televisão Sabe, então, o que eu acho que vai acontecer Esse equilíbrio, assim, né Essa nova acomodação, assim, sabe Que ela vai estar sempre mudando Conforme o passar do tempo Mas, pro nosso mercado, por exemplo Do que a gente começou Como eu falei, pô, a gente tava no 10% do Outros ali Não existia nenhuma linha pro que a gente fazia E hoje em dia existe um Um planejamento Todas as empresas, quando elas planejam Fazem planejamento de marketing Existe a verba de live marketing lá dentro, né Ela, obviamente, não é representativa Como ainda A mídia tradicional ainda é maior Dentro das empresas Ainda é a maior Acredito que sim, cara Faz tempo que eu não Porque como é muito nichado, assim É, como é muito nichado A gente acaba não tendo acesso Eu vejo, por exemplo Eu vi várias entrevistas durante a pandemia Do VP da Ambev Que ele falava, assim, de Do planejamento de marketing e tal Que ele tinha migrado bastante Pro digital, assim, né Ele falava, pô, que fez uma migração de verba Bem considerável pro digital Mas ele mesmo falava, pô, pra lançamento de produto A TV ainda é o melhor, não sei o que Então, cara, acho que depende da estratégia de cada marca Também com quem vai falar Qual o público final Mas que hoje Não é mais como era Antigamente que era, porra Rádio TV, jornal, não sei o que Isso a gente pode ver pelos grandes grupos de comunicação Que diluíram, né Tem que atacar nos três hoje O cara que quer se dar bem tem que É, acho que depende de cada produto, assim O planejamento depende de cada produto, assim, né Pro que é o público final É, depende muito do público E cada público vai estar mais em algum lugar, né Exatamente Tipo assim, tu acha que ainda tem muito espaço Pra esse segmento crescer Desse marketing de experiências Ou tu acha que já meio que atingiu Uma maturidade, assim, ok Cara, acho que tem muito É um mercado que já tá maduro Eu acho que é um mercado Não dá pra dizer que o mercado tá engatinhando Não sei, não O mercado, acho que é um mercado consolidado É que já tem uma concorrência consolidada, né Existem concorrências Existem empresas com muito tempo de mercado Mas acho que a pandemia Mostrou quando a gente fala de público final Que as pessoas Nada substituiu ao vivo, né, velho As pessoas querem se encontrar, né Tipo, ah, no começo É só ver a audiência das lives, né, velho Começou, ah, pô, live legal Ninguém vai dar mais, assim, né Tipo, ver o... Então, se tu tiver as duas opções Né, digamos assim Que os cenários iniciais Quando a galera olhou, assim O mercado de, tipo No entretenimento de live O público Os entendidos Os analistas Os estudiosos do mercado Falam, putz, é uma parada Que veio pra ficar Como uma ferramenta complementar Os eventos vão ser híbridos e tal Mas até a gente tava em São Paulo Falando com um cliente semana passada E eles voltaram Com o evento presencial E era um evento que geralmente é assim Eles faziam e tinha, sei lá 500 convidados Dava 300 confirmados Não sei o que E essa vez eles convidaram 500 pessoas e deu 600 Sabe? Porque a galera tava com saudade Sabe? Então mostra de porra As pessoas Nada substitui ao vivo A vida é ao vivo, né Tipo... As pessoas querem ver pessoas, pô Querem ver pessoas, então... Não, assiste uma live Mesmo que seja a live Do nosso mercado, tá ligado? Mesmo que tu assiste a live Do Gustavo Lima Sei lá, vai, é muito massa Mas vai num show, véi É, é diferente Não tem como, véi É diferente Muito melhor Por quê? Porque tem experiência, né Tu ao vivo, né Exato Que é o live marketing, né Tipo esse contato ao vivo E aí a marca Ela tem que ser relevante E ela tem que criar Uma memória boa Dessa experiência Que tu tá tendo ali Naquele momento, assim, sabe É isso que a gente procura fazer No segmento que a gente atua, né Então eu acho que é um mercado Consolidado E que ele mostrou Sua importância Com a falta Que as pessoas sentiram Durante a pandemia Ele se reafirmou, digamos Se reafirmou, exatamente Gostou desse corte? Se inscreve no canal